MÚSICA Foi realizado na noite desta quarta-feira, dia 13 de setembro, o grande evento Força e Ação, aqui no Centro Cultural de Bacabal. Evento esse que está sendo promovido pela AIP Motos, com o apoio da Prefeitura Municipal de Bacabal. E a nossa equipe da TV Difusora veio acompanhar de perto esse evento, que é pura adrenalina. E os detalhes você vai acompanhar a partir de agora. Primeiro, que é uma satisfação enorme estar de volta aqui, dessa vez com a AIP Motos, aqui em Bacabal. A gente sempre é recebido com muito carinho, de braços abertos. E a nossa retribuição vai ser esse super show, com várias manobras radicais, muitas novidades, motos novas, alguns pilotos novos também. Então vamos arrebentar hoje, se Deus quiser. Força e Ação! Força e Ação! E é o biocombustível dos nossos... Perfeitos e Ação! O FIA! Carinha da galera, quem está no... EITADOR! automotive! E aí! E aí! Aram! Estamos aqui nesse evento maravilhoso aí, a IP Motos junto com o consórcio Honda, com essa parceria que deu muito certo. E, gente, a noite está maravilhosa, como vocês podem ver, uma noite muito agradável. Eu acredito que esse evento vai movimentar bastante a cidade e agradando aqui a todos os moradores. Essa é a primeira vez, tá, do Force Ação com a IP Motos aqui em Bacabal e a gente espera voltar mais vezes, tá certo? Acelera Caio, acelera Ventinho, acelera David! A primeira eles conseguiram, é a rota de colisão. Pra quem não viu vai ver, quem já viu vai ver de novo, atenção agora. Não pode perder, eles vão bater de frente. Eles conseguiram! Manobra perfeita, olha aí, é a pirâmide agora. E os aplausos de vocês para a bandeira do Brasil! Brasil! Radicalizando com a bandeira brasileira, olha. Nessa temporada de 2023, são mais de 20 estados que já foram percorridos pela equipe Força e Ação. Então, vambora, na pirâmide, com a bandeira do Brasil! 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 Esse foi mais um evento realizado pela IP Motos, né? Sempre pensando em disponibilizar para os nossos clientes os melhores serviços, as melhores condições de aquisição de produto. E hoje estamos comemorando, né? Trazendo aqui para a cidade de Bacabal um evento Força e Ação. Para a população que curte ver aquela adrenalina, aquela emoção, com essas lindezas aqui, de altas cilindradas. Muito bom o evento. O que você quer aqui? Vai embora. É o show do força e ação aqui. Eu sou o Darte Vem, eu vim de tão longe, ao extremo das galáxias, para acabar com esta festa. Você quer acabar com esta festa? Rapaziada, dá um jeito aí. Pega esse cara, vai. Ah, tá atrapalhando o show. Que isso, tá atrapalhando. Pega ele. Atrapalha ele agora. Vai pegar, vai pegar. Pega dois aqui. Cuidado, cuidado. Atenção, agora o Stanley. Segura o Stanley. Ai, que tumor. O Stanley já levou uma cevada. Que isso? Agora eu quero ver. Pra tirar esse cara daqui do show. Tá atrapalhando o show do força e ação. Agora eu quero ver. Vai, pega. Vai, 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 vai. Segura lá. Pega ele, Stanley. Não deixa ele fugir, não, Stanley. Atenção agora. Vai pegar. E escapou. Nesta noite incrível, o consórcio Honda, juntamente com a IP Motors, trazendo esse evento lindo, força e ação, com muita adrenalina aí, para a nossa população e nossos clientes top. É um prazer imenso para a IP Motors, ter aqui nossos clientes top, juntamente conosco, nesta noite incrível. Muita adrenalina espera aí para essa galera, né, que dá a equipe força e ação. É isso mesmo. Daqui a pouquinho teremos aí a apresentação do Dentinho e a sua equipe aí com um show de espetáculo. Manobras radicais aí, topíssima. Vamos lá agora, preparando mais uma chuta na roda, né? Com o patricípio, olha aí no Stanley! Que isso, rapaz! Contando só com as duas rodas laterais, o patricípio, não é possível, Stanley. Mas eu vou fazer um desafio para vocês também. Eu quero ver vocês tirarem o moto no meu corpo. Se você conseguir, a galera vai te aplaudir. Agora, prepara. Olha aí, rapaz, apenas prepara. Prepara para esse trabalho. Será que ele vai conseguir aqui? A faceta. Meu soube aí mero. Ele conseguiu! O Gatio Ronda, Anda! O Gatio Ronda, Anda! O maior exército! Anda! 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 Asas da Libertade! Excelente! Estamos muito felizes por estar aqui nesse evento maravilhoso. Eu acho que agrega demais, tanto para a IP quanto para a população de Ibacabau. Então é só gratidão mesmo, foi uma coisa bem pensada, bem elaborada. Para realmente os clientes, as pessoas de Ibacabau conhecerem realmente a IP, a marca. E é só gratidão, realmente. Estou muito feliz por todo mundo estar aqui para a gente conosco. Sensacional, uma obra perfeita. Agora, os três do RL180. E aqui no centro da pista, eu trago os pilotos. E juntos nós somos a equipe Força e Ação! Não dava para fazenda não, então vou completar aqui, volta lá. Aí. Abrindo o dendinho na velocidade, sensacional! Vai para o estacionamento, o giradentinho estacionou! Que isso! Uma gratificação, né? A gente está realizando esse evento, trazendo e mostrando um pouco para Ibacabau. O que a Honda tem de melhor, que são as nossas motos. E a gente quer apresentar isso para o público de Ibacabau. Para que Ibacabau tenha ciência de que tem uma Honda. E esperando por você, que ainda não conseguiu a sua moto. Nós estamos de portas abertas para receber você, cliente. Estamos com toda a força para que esse evento seja muito bom para todo mundo. Vamos ajudar a contar um número três. Então, caiu! Respeitando agora! Pra subir no giro do motor! Acelerou! E a carará que está nesse nível! Vocês são tudo louco também, não é possível Um momentinho, ó Tá com poucos amigos aqui em Bacabão, viu? A galera falou que receber mil fica Agora, segundo acelerador Terceira acelerada Está liberado a Fábio Romi Partiu agora o dentinho, subiu, soltou E essa foi a apresentação da equipe Força e ação Obrigado, gente Valeu, Bacabão Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado a nossa produção E Fê, Marcel, Coriolano Costa E Seca Sena Obrigado a Deus por mais essa belíssima apresentação Obrigado a equipe E Fê Motos